Olá, senhoras e senhores, está no Ar Opinião Livre, hoje direto do Salão Nobre do Grêmio Náutico União, que recebe o jantar de posse de Ronaldo Selikov para mais um mandato à frente do Sim de Lojas com a sua diretoria. Fiquem conosco! Sempre um prazer te encontrar, empresário Paulo Cruz, vice-presidente do Sim de Lojas, neste bonito evento, uma noite de confraternização e acho que sobretudo de coroamento de um trabalho que foi feito, um mandato tampão e agora sim um mandato pleno. Cumprimentos pelo trabalho, Paulo. Muito obrigado. Realmente o sindicato do logístico de Porto Alegre nos últimos três anos, apesar do pouco tempo, tem uma visibilidade bem grande, vai se poder notar hoje à noite no sucesso desse evento. E nós não poderíamos deixar de fazer essa posse festiva, até pelas outras ações que a gente tem ao longo desses quatro anos. O presidente Ronaldo, como a diretoria, é bem coesa. Nós temos muitas ações para fazer, né, Diego? Nós fizemos o Vale Mais, que vai se repetir esse ano. Nós temos outras ações que estão plantadas aí e irão aparecer. Só em função dos nossos estatutos, elas ainda não saíram para a rua para a gente adequá-las a isso. E agora o presidente Ronaldo deve acompanhar o prefeito de Porto Alegre na Expo Xangai, prestigiando a Semana de Porto Alegre lá em Xangai. E tenho certeza que virão coisas melhores para os logísticos de Porto Alegre nos próximos quatro anos. Excelente. Você está otimista em relação, enfim, a essa retomada forte da economia brasileira? Você acha que isso permanece por muito tempo? Eu vou te dizer o seguinte, eu não estou otimista, eu estou surpreso, né? Porque realmente o crescimento da venda é muito grande. Nós estamos com um crescimento real muito bom. E a gente vê em todas as áreas, áreas da construção civil também, um boom muito grande. E isso me preocupa pela experiência de passado que a gente tem, que depois dessa bonança toda, a gente pode ter uma retração. Mas por enquanto vamos aproveitar, né, Diego? Porque a coisa está indo muito bem. Essa é a hora de os governos desatarem os nós, ajustarem os gargalos, porque na fartura, na bonança é que se faz as coisas. Para quando venha o contrapé a gente não ser pego mal, né? Exatamente, exatamente. Pode, a arrecadação aumenta, poderíamos ter obras públicas, poderíamos baixar impostos, porque a arrecadação vai subir cada vez mais. A classe D está entrando com muita força no consumo. É impressionante os resultados que a gente está tendo. E isso o governo tem que olhar, apertar. Nós temos que virar um canteiro de obras, né, Diego? Tem tanta coisa para ser feita e tanto dinheiro sendo arrecadado que eu acho que é a hora certa de fazer. Excelente, parabéns. Obrigado, tudo de bom. Bem, o Arsione Piva, que está aqui comigo, é vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais do nosso Sindy Lojas. Eu estive contando também a bonita festa, quando da tua posse, nós tivemos lá no Lindóia, presidente da ACOMAC, né, que é essa rede de lojas que vendem materiais de construção e que está sob o guarda-chuva da ACOMAC. E tu estás muito empolgado nessa tarefa de representar o empresário, o varejista, não é, Piva? Cumprimentos, porque essa noite é tua também. Muito obrigado. Uma noite de todos nós, né? Todo o empresariado de Porto Alegre, né, todos os associados do Sindy Lojas, né? E eu, como presidente da ACOMAC, tenho uma honra muito grande de fazer parte dessa diretoria do Sindy Lojas, que está a cada dia se mostrando mais competente, mais presente no segmento, de modo geral, né, do varejo, né? Então é uma honra muito grande estar presente aqui nessa posse festiva hoje, junto com o nosso presidente Ronaldo Selikov. Piva, o presidente Ronaldo Selikov deu provas de que dá para fazer muito sempre, né? Dá para fazer cada vez mais, até a propaganda vale mais, né? Vale mais ser associado ao Sindy Lojas. Quer dizer, quando você tem foco, quando você tem gestão, quando você tem vontade de representar, a categoria, os representados vêm junto. Com certeza, esse é o nosso foco, né, de trazer o associado para dentro do Sindy Lojas, né? E vamos trabalhar com todas as forças para que apareça realmente o nosso trabalho, que não é fácil, né? O meu Ronaldo tem uma competência muito grande, está conseguindo fazer um trabalho maravilhoso, junto com toda a diretoria que ele tem, né? E eu tenho a honra realmente de fazer parte dessa diretoria dele. Tu estás vendo com bons olhos, enfim, a economia brasileira? A gente tem notícias muito boas, né, Diego? Então a gente espera que se concretize todas essas notícias boas que vêm sendo publicadas por aí, né? Então eu tenho uma expectativa boa. E vamos trabalhar bastante, né? Como sempre fizemos, né? Não tem outro jeito. O trabalho faz parte, tem que ser assim, senão não tem jeito, né? Não existe economia que cresça em trabalho, né? Um abraço. Parabéns pelo trabalho, Piva. Muito obrigado. Prazer em encontrar o presidente da Federação, José Paulo Dornelis Cairoli, que veio trazer o abraço da entidade também pessoal, né? Ao presidente Ronaldo Selikov, do nosso Cinde Lojas, que também está sendo reempoçado esta noite. Uma data importante, enfim, para o empreendedorismo, para aqueles que trabalham, né? Que fazem um país melhor no varejo aqui em Porto Alegre e parte da região metropolitana. Bom te ver, Carol. Boa noite, boa noite a ti. Vim aqui dar meu abraço para o Ronaldo, que é um parceiro, é um companheiro de lutas e de pensar o não Porto Alegre, pensar o nosso Rio Grande, com uma forma a mais, com uma visão empreendedora. Então, nessas oportunidades, sempre é bom estar próximo nesses eventos, que é o que faz a razão de ser nossa como líder empresarial. Os empreendedores, Cairoli, assim como os trabalhadores, são peças fundamentais em qualquer nação, em desenvolvimento ou desenvolvido. O discurso de vocês está muito afinado, né? De que precisa reformar o país. Nós temos alguns gargalos que precisam ser mexidos. Tem fé que nós vamos conseguir atingir isso? Eu vejo que nós já avançamos bastante. Esse era um tema de reforma, um tema que não se conversava anteriormente. Hoje o empresário se sente parte integrante dentro desse processo. Um processo democrático, um processo novo, onde nós estamos nos exercitando dentro dessas pressões, pressões legítimas. Não é reivindicações pelo simples fato de ser contra o que está sendo feito. Achamos que sempre a gente pode melhorar e a forma que nós encontramos é poder falar, poder debater, poder dialogar. E assim nós vamos encontrando o nosso caminho. Entre o ótimo e o que existe hoje, nós temos um grande espaço para nós buscarmos essa interesse. Hoje nós vemos os empreendedores com uma visão bastante social. Isso eu acho que é importante dentro desse processo. Isso antigamente era uma coisa que se falava muito negativamente. O empreendedor tinha que ser um liberal e os outros tinham que ser social. Hoje nós estamos muito mais próximos dentro dessa visão estratégica. É assim que nós temos buscado na Federação. E é assim que eu imagino que o Ronaldo aqui também no Cine de Loja trabalha. Um abraço. Um abraço para ti e muito obrigado.